Chegou a primeira bolsa de jogadores de futebol do mundo. Conheça a K10 Investimentos. Aqui o seu dinheiro valoriza como jogador de futebol. E você pode negociar, comprando, vendendo ou trocando com os outros investidores. Não importa se seu perfil é conservador como uma boa defesa, moderado como meio-campo inteligente ou agressivo como um ataque matador. Acesse já k10i.com.br e saiba mais. K10 Investimentos. As emoções da bolsa de valores com as regras claras do futebol. Salve, trova no like. Que ele fique, rapaziada. Fé, família. Que ele fique todo. Dando continuidade aqui. Porque sabe, né, rapaziada. Eu sei que o jogo passou, mas a sofrência nunca acaba. Rapaziada, eu vou fazer a do Flamengo ainda. Eu sei que a galera pediu aí. Eu vou fazer a do Flamengo. Vou trazer a do Flamengo para vocês, porque eu estava procurando um maneirácio mesmo do Flamengo atual. Um específico assim, né? Maneiro. É, pô. Um específico atual. É, pode até conter a gente no vídeo da velha, mano. Pode até a gente no vídeo da velha, mano. É, pô. Aquele tipo, um atual. Esse que perdeu agora para o Fluminense, tá ligado? O título. Mas, pô, eu não achei um assim tão brabo assim, não, tá ligado? Eu achei, pô, eu comecei a assistir um aqui do São Paulo de novo. Não teve jeito não, rapaziada. Muito engraçado, mano. Eu falei, pô, vou deixar para fazer esse react para a parte 2. Porque esse aqui está brabo. E a rapaziada pediu também para fazer a parte 2 aí. Vamos que vamos para a parte 2 aí da reação. As melhores reações do Palmeiras 4x0 no São Paulo. A reação dos torcedores do São Paulo. O link do vídeo original vai estar na descrição do vídeo. No primeiro link da descrição desse vídeo aqui. Do canal TV Alviverde. Valeu, família. Então, aquele pique. Já deixou o like. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. E vamos rir um pouquinho. É a gente, né, rapaz? Então, a gente fica nervoso. Vocês rir da gente. Então, a gente tem que rir da rapaziada aí também. E todo mundo que está no react aí. Valeu? Tamo junto. 3, 2, 1. Partiu. Esqueça. Calma aí. Show. Vamos embora. Salve, rapaziada. Mais um vídeo. Vamos. A gente vai lá. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tô falando, mano. Tô falando, velho. Nossa, mano. Que nojo do São Paulo, cara. Ih, que time medroso. Que time pequeno em campo, mano. Levanta a cabeça. Vamos jogar bola, velho. Você tá procurando. Não consigo, mano. Bota. Gol. Não. Ele voltou agora. Olha ali o que que faz com o cara tem, velho. Esse mano é engraçado. Mano do céu, é um caracote. Pôr, mano. Vou jogar. Vou jogar. Vou jogar. Não faço jeito, né? Esse cara vai pros operão. Que caralho. Vou jogar, mano. Meu Deus do céu, cara. Vou jogar. Vamos jogar. É errado, cara. Eu entendo você. Entender. Aí, ó. Que espaço. Vai com loja. De outra escada. Aí, aí, ó. Tá vendo porra. Eu sabia, caralho. Essa porra. Que ia dar essa merda aí, ó. Eu sabia. É, cara. É, eu sabia. Falou que tá brama, caralho. Eu não sabia que o São Paulo tá nesse jeito aí, cara. Vai tomar gol. Não. Não. Vai tomar gol. Vai tomar gol. Os caras ficam fofinhos na frente da área, mano. Não tem muito pra marcar, cara. Mano, é possível um negócio desse, mano. O negócio que até agora não tava falando, calma, calma. O time tá mal, cara. Dá pra ter que o time tá mal. Hoje é o time tá mexendo agora. O time tá mal, cara. Olha o ataque de novo dos caras aí, ó. Tudo. Todo lance tá sobrando pros caras, mano. Não tem ninguém. Cadê o meio de campo do São Paulo, mano? Cadê o Pablo Maia? Cadê o Nestor aí pra recuperar essa segunda bola? Não tem espaço, caralho. Que isso, mano? Eu não acredito, mano. Mas eu não é bruto, mano. Mas eu tô cometa, cara. Eu tô falando. Eu tô leitando, mano. Vai perder essa porra desse tipo, cara. Vai tomar gol. É, vai ser vergonhoso fazer uma balinha dessa. Vai ser vergonhoso. Tem que chugar a bola, caralho. Tem que chugar a bola, porra. Você vai acordar, caralho. O cara é peneiro de churifra, não dá a mão. Não. Acorda, caralho. Caralho, não vou. Não vou, não vou. Foi falta, caralho. Foi falta. Foi falta, mano. O que foda que eu mudei esse, mano? Foi falta. O que foda que eu mudei? Foi falta. O que foda que eu mudei? Ah, não! Não, não é possível. Ah, super mal. Ah, não, 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 não. Não é possível. Não, já é. Nós estamos empatados. Mas eu não tomei, então, no gol. Ah, São Paulo. Acorda, minha vida. Ah, super mal. O que foda que eu mudei esse jogo é esse tempo? Não vira as costas. Ah, não. Não vira as costas. Não. Ah, porra! Não vira de costas pro cara, porra! Que caralho, mano! Porra, mano! Mas que não sabe jogar, caralho! Ah, isso é muito bom. Eu tenho que entortar o camisão. Dudu entortando o Jugu. Chegou, chegou o Jugu! Chegou, chegou o Jugu! Não pode sentir, mano. Não, não do céu, carvote! Tentou em total, camisão, pelo 4,5. Chegou! Chegou, pega! Caralho, cara! Caralho, cara! Caralho, cara! Tá no peito, Jugu Costa! Língua, você sabe? Língua, você sabe? Ah, não! Ah, não! Não! Não, não! Será que é isso? Porra, que porra? Tá me descer, caralho! Porra, cadê o título dos caralhos, porra? Peraçada! Não, Igor Gomes é derrota, cara. Não, Igor Gomes não, cara. Esse aqui gosta da cara, porra. Porra do cu, Igor Gomes, caralho! Hoje era um ser burro da porra! O que tu viu esse cara até agora, mano? Ah, eu fiquei no que ficava, o cogep. Ah, infeliz! É assim que a gente ficava. Acabaram com a boa do jogo esses caras, mano! Parabéns, Rogério Senna. Chuta essa bola aí, Arboleda, mano. Para de gracinha, velho. Nossa, ó. É assim, Igor Gomes, mano. É isso, velho. Dá logo gol pros caras, mano. Faz logo gol contra, então. Pelo que fazer essa merda aí. Arboleda entrou totalmente descompromissado com o jogo. Igor Gomes também. Lixo! É só pra se cobrir. Olha o Palmeiras comigo. É pra ele passar o quarto! Puta que pariu, mano! Mano! Vai tomar no rabo, mano! Ei, do grupo! Sete de São Paulo, mano! Sete de São Paulo, mano! Entrega essa força louca dos caras loucos, mano! Sério? É louco, mano! Tava aguentando! Desliga esse aqui, velho! Desliga! 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 Sério? Tô horrível! Fica... Fica dando sentido com os caras. Os caras super gloriados! Sério louco! Jogo na mão, cara! Desvergonha! Ô! Vou sair na rua tudo desse jeito! Tudo vou sair na rua! O que foi os dois? A orientação? Como que ele perde uma bola dessa? Como que ele perde uma bola dessa, né? Se for isso saiu de bola ridícula! Que foi isso saiu de bola da boleta! Pelo amor de Deus! Como que ele perde uma bola dessa? Pelo amor de Deus! Ele fez daça! Ele fez daça! 4 a 0! Ridículo! 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 Aí ele vai lá! Chega aqui! Toto! 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 E outra, gente E outra, eu falo pra vocês A realidade do São Paulo é essa Vamos ser bem realistas Mas hoje, foi fora do normal A bunda molice desse time O São Paulo entrou Ah, rapaziada Acabou o vídeo aí, mano Na moral, mano Falar pra vocês na moral, mano Porra, é muito bom, né Quando não é eu, quando não é a gente É bom demais Eu vou falar pra vocês na moral, mano Ainda nesse canal aqui Ainda, nesse canal Vai ter A reação dos palmeirenses bolados Calma, rapaziadinha Calma, não precisa ficar nervosa Rapaziada que trouxe por São Paulo Calma, a gente ainda vai ter nossos dias Nosso dia de glória Ainda a gente vai fazer esse react aí Do lado deles Do lado do Palmeiras Esse lado ainda vai ser mostrado aqui Uma hora dessa, esse ano ainda Ah, vamos fazer o react ainda Da galera pedindo Fora a Bel, tá Vai ter isso aí ainda Vai ter Ainda vai ter isso aí Vocês vão ver, ó Tão falando isso hoje Vai ter isso daí ainda Mas, mano Na moral, mano É muito engraçado isso Agora eu sei Porque a rapaziada Fica rindo tanto da gente É engraçadão mesmo, né, mano Quando é os outros assim Pô, os caras ficam bolados Eu vendo A gente vendo os caras Porra, parece nós, mano Reclamando do Palmeiras Na moral Cara, é igualzinho mesmo Porra, cara Pô, tá de sacanagem Mano, muito bom Muito bom, muito engraçado A parte 2 Aquele pico Ó, se vocês quiserem A gente trazendo aqui O react do Flamengo De qualquer temporada Qualquer jogo A gente traz aqui, tá ligado? Comenta aí Hashtag parte 3 Comenta aí Hashtag Hashtag Diretamente aí Aquele pico Valeu Valeu Tamo junto, família Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Da as notificações E é isso E porra Hoje, se tiver jogo Espero que Flamengo não Faça a gente ficar Desse jeito aí Igual a Chicago Valeu Tamo junto, família Fui Valeu Chegou a K10 Investimentos A primeira e única bolsa De jogadores de futebol Do mundo Funciona assim Você se cadastra No site da K10 Abre sua conta Escolhe os jogadores E começa a investir Já são dezenas De jovens craques Pra você escolher Brasileiros e estrangeiros Com grande potencial De valorização E você pode começar A investir A partir de apenas 20 reais O seu investimento É feito em tokens digitais Cada token Representa o valor de mercado Do passe de um jogador Dividido por um milhão Só serão emitidos Um milhão de tokens De cada jogador Durante toda a sua carreira Sempre precificados em euro A moeda do mercado da bola Por exemplo Um jogador com passe Avaliado em 5 milhões de euros Hoje Vai gerar um milhão de tokens Valendo 5 euros cada Caso No ano seguinte Ele seja negociado Por 15 milhões de euros Cada token Que você comprou Por 5 euros Acompanha esse índice E passa a valer 15 euros Aí você tem várias possibilidades Pode continuar com seus tokens Aguardando o jogador Valorizar ainda mais Ou pode realizar o lucro Vendendo seus tokens Para outro investidor O preço Vai oscilar Por oferta e demanda Para sua total segurança Todas as negociações E transferências Só acontecem Entre contas da K10 Custodiadas pelo Itaú Além disso Nossos tokens Usam tecnologia blockchain Proprietária E muito mais segura Caso No momento desejado Você não encontra Um comprador Disposto a pagar o preço De mercado Pelos seus tokens Fique tranquilo Você poderá trocá-los Por tokens De outros atletas Pelo valor de mercado Atualizado Em períodos específicos É importante apontar Que não somos cartolas Nem empresários Esportivos Não temos qualquer direito Econômico sobre jogadores Somos uma bolsa De tokens digitais Que acompanha O índice de valorização Do passe De jogadores de futebol Durante sua carreira Venha aproveitar As emoções da bolsa Com as regras claras Do futebol Acesse k10i.com.br E comece a investir Hoje mesmo No momento... Acesse k10i.com.br E comece a investir E comece a investir Obrigado.